Olá pra você que nos acompanha nas redes sociais da Rádio Bandeirantes Goiânia. A seleção brasileira de futebol feminino segue em preparação para o próximo jogo da Copa do Mundo da FIFA. Na quarta-feira, o Brasil enfrenta a Jamaica às 7 horas da manhã, no horário de Brasília, em partida válida pela terceira e última rodada da fase de grupos do Mundial. Vale ressaltar que o Brasil perdeu para a França na última rodada por 2 a 1 e também perdeu a liderança da chave. Agora, quem lidera o Grupo F é a seleção francesa, com 4 pontos somados, seguida pela Jamaica, que também tem 4 pontos. O Brasil é o terceiro colocado, com 3 pontos somados, e na quarta e última posição, vem o Panamá com nenhum ponto, a equipe já está eliminada da Copa do Mundo. Dessa forma, o Brasil vai precisar vencer a Jamaica para se classificar para as oitavas de final da competição. O empate dá a vaga para as oitavas de final para a seleção da Jamaica. Vale ressaltar que o Brasil participou de todas as edições da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Ao todo, são 9 edições. E o Brasil só foi eliminado na primeira fase em duas ocasiões, em 1991 e em 1995.